Olha, desde o começo do ano, o número de pessoas picadas por escorpiões tem aumentado em Rio Preto, viu? Já falamos sobre isso, inclusive, em Arasatuba e em Rio Preto, a situação está complicada também. Por conta disso, uma série de ações está sendo realizada na cidade para combater o animal peçonhento. Quem levou uma picada fala que a situação é muito delicada e sabe dos problemas de tudo isso. Eles são pequenos, entre 10 e 11 centímetros, discretos, noturnos e preferem se esconder em lugares escuros e úmidos, como entulhos e lixo. Mas quem for picado por estes animais terá uma experiência dolorosa e desagradável. Foi o que aconteceu com a Tainá. Começou a queimar demais, aí eu bati a mão, eu já fui correndo para o quarto, tirei a blusa, chamei minha mãe correndo e um susto muito grande. A mãe desesperada ligou para o marido e foram correndo até a unidade de saúde. Dona Helena, que também já foi picada por escorpião dentro de casa, conta que a vigilância sanitária nunca apareceu para detetizar a área. Então elas tiveram que improvisar. É aí que entra em cena o estrogonofe. Este simpático galo de um ano que tem uma missão importante na casa da família Silva. Ele passeia dentro de casa, ele passeia no quintal inteiro, porque eles comem, né? Eles comem tudo quanto é tipo de insetinho, eles estão ali para isso. E o escorpião é alimento deles. O aparecimento destes animais peçonhentos está deixando os moradores do bairro Vila Flora apavorados. E não é de hoje. Eu já avistei um no muro. Passou-se uma semana, duas, eu achei outro. Aí quando eu achei filhotes, eu fui procurar o porquê. Aí eu entendi que ali teria uma mãe e mais filhotes. Durante o dia, segundo os moradores, ninguém se atreve a jogar lixo aqui. Mas durante a noite, é cabeceira, é sofá, é colchão, até armário é descartado. Seu João Roberto precisou até a fogo para acabar com esse criadouro. É isso, seu João? É isso mesmo. Inclusive, eu guateei o fogo por causa que é um criadouro. Eu vi que tinha muito escorpião, então eu peguei e coloquei o fogo. De acordo com a Secretaria de Saúde, a situação é preocupante. Um levantamento aponta que de janeiro a junho deste ano, 260 casos de pessoas picadas em Rio Preto foram registrados. Um número muito próximo ao mesmo período do ano passado, quando foram 384 casos na cidade. Em dezembro do ano passado, foi lançado o alerta de infestação de escorpiões que culminou naquela ação grande de limpeza da cidade, o mutirão da limpeza e da saúde. Somando-se a isso, a essa limpeza, foram intensificadas as fiscalizações para tentar coibir o descarte irregular de resíduos na cidade e as ações de educação também, feitas pelos próprios técnicos da Secretaria de Saúde, visitando aí condomínios, orientando como que as pessoas devem proceder para evitar a presença desses animais. E é aquela velha máxima, mas a sua casa está limpinha, mas o vizinho está lá com a bagunça no quintal, ou tem um terreno como esse que a Priscila Andrade mostrou, cheio de tranqueira, que as pessoas acabam sendo vítimas. Em maio de cena, a Prefeitura, inclusive, anunciou que faria uma série de ações contra escorpiões na cidade, mas a ação foi suspensa. Justificativa é que o período de férias dos universitários, que auxiliam nos trabalhos, então isso acaba atrapalhando, e também a greve dos caminhoneiros no mês passado teria atrapalhado toda essa movimentação. Os trabalhos devem recomeçar na segunda quinzena desse mês, ou seja, na semana que vem. Você que é de Rio Preto, está por aí, encontrou algum escorpião ou foi picado por ele, faz o seguinte, liga no 0800-770-5874. Vou repetir, 0800-770-5874 é o telefone da Vigilância Epidemiológica. Dessa forma, a Prefeitura consegue traçar ações para os bairros prioritários, que mais tem a incidência de escorpiões. Tem que tomar cuidado, ficar sempre atento para você não ser a próxima vítima.